Olha o madeira Camicroche E o Betito, ele castigado Aí que eu tô com um armo Está no mid 1 parceiro, matou-me agora Está aí mesmo deitado a tomar ar, aí no mid O outro parceiro já está atrás O gajo desembrou-me logo, foda-se O gajo com um delay de 132 Não, 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 não Se mataram Está ligado o produto Mesmo a tática, parceria O AFK já acordou O AFK já acordou O Wallerzete, vamos a... Estão a ir, é mole? 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 Estão a ir 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 Ah, mas ele veio para o sítio ideal! Está aqui embaixo, parceiro! Mandei uma granada! O que eu estou fazendo? Ação! O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Ação!